Oi gente, é ali, tudo bom? Eu vou tentar mostrar um pouco do meu Reading Journal. E eu fiz nesse caderninho aqui, ó, da Big Nunes com Bujolizando, que é um caderno assim, pontilhado, básico, econômico e prático. E ele tem esses pontinhos, sabe? Que é pra fazer o Bullet Journal. Eu escrevi aqui meu nome japonês, só que a pessoa treme um pouco, né? Ficou meio estranho. Eu não sou muito boa de lettering, mas acho bonitinho. Então, esse é o meu Reading Journal 2023, provavelmente 2024 e 2025, enfim, que vai caber aqui muitas coisas. Eu fiz aqui uma listinha dos livros, deixa eu ver se consigo pegar tudo. Uma listinha dos livros que eu li em 2022, só pra eu meio que testar como eu farei em 2023. E porque é legal, né? Enfim, só que aqui eu só li 27 livros. Gostaria de ter lido mais? Gostaria. Mas sei que não é questão de quantidade, mas sim de qualidade, mas a gente sempre quer ler mais, né? Temos aqui projetos 2023, Lendo King, Tag do Mês, O Calhamaço, Biografias. Esse Lendo King é o meu projeto de ler os romances do King em ordem cronológica. Tag do mês significa que eu quero ler os livros que eu recebo da Tag, porque, enfim, eu assino a Inestos e Curadoria. Gente, precisa ler, né? Já que eu assino. Calhamaços, eu amo calhamaços. Eu dividi até um pouquinho melhor, depois eu mostro pra vocês. Biografias, que eu amo também. E não ficção, que são livros importantes, mas que a gente acaba deixando um pouco de lado, né? Temos aqui os livros lidos de 2023. Eu coloquei aqui do ladinho essa coluna de... pra saber a qualidade dos livros. E se eu coloco a mão, sai o foco, né? Enfim. Pra saber a quantidade. Aí aqui seria o dia, por exemplo, o primeiro livro, 16 de janeiro, e o livro foi físico. Foi em Sonis do Junior Rossi. E assim sucessivamente. Por exemplo, o quarto livro foi no dia 5 de fevereiro, físico, que eu terminei. E o livro foi Fique Comigo, livro maravilhoso, preciso gravar vídeo. Aqui eu fiz uma lista de livros de Missão Impossível. São aqueles livros que estão encalhados ali na minha estante. Eu vou colocar mais pertinho. Cidade de Deus, Tocqueia Grande, Tieta do Agrécio, Tiraski Park, Ventifer, Planetas dos Macacos, Um Defeito de Cor, que eu tô há muito tempo querendo ler. O Outono e da Idade Média, Como Ler os Russos, Mapas, 4, 3, 2, 1, Rai Hitler, O Céu da Minha Noite, A Forma da Água, Em Águas Profundas. Esse Rai Hitler aqui é interessantíssimo, que é sobre as drogas que o Hitler dava para os soldados durante a Segunda Guerra Mundial. Não é novidade isso, os americanos também usam. Enfim, até hoje, nas guerras X que eles vão lá. Mas vamos lá. Como ler os em janeiro de 2023? O que eu fiz aqui? Eu tentei colocar mais ou menos um guia para eu ler durante o dia e durante o mês, né? Por exemplo, eu coloquei aqui para eu ler umas 10 páginas de 2066, ler um capítulo, pelo menos, dessa gestão de desenvolvimento. Aqui eu coloquei Livre e Os Sonhadores, que é, não coloquei limite de páginas por dia, tanto que eu terminei o livro. Eu coloquei aqui Tag 1223, mas não sei se é 1222 ou janeiro de 2023, que são os dois loucos por livros, que é do Inéditos e do Curadoria, Alguém para Correr Comigo. E aqui Livre também, O Homem do Colorado, que estava em e-book e acabei já terminando também aqui o tiquezinho. Tem outro e-book, que é o Psicopata Americano, que eu estou lendo agora. Aqui eu tentei fazer um Reading Tracker de janeiro, comecei dia 17, né? E aí ficou meio cagadinho. Eu não sei o que eu fiz assim, eu fiz aqui a legenda embaixo, eu queria pintar os quadradinhos, acho que só para dar um toquezinho, sabe? No negócio, enfim. Aqui eu montei um meio que um... Não um cronograma, mas uma forma de eu me organizar em Leo 2066, que ele tem trocentas páginas, depois eu até mostro o livro para vocês. E ele... Enfim, eu queria ler ele... Eu quero ler ele em 60 dias. Não necessariamente 60 dias corridos, ó. E não necessariamente cada dia eu vou ler só um pouquinho. Tipo, ó, a parte que eu separei 1 e 2, eu li dia 29, que dá mais ou menos de 10 a 12 páginas. Aí eu coloquei essas metas pequenininhas para eu conseguir ler mais, sabe? Cada dia que eu pegar o livro, eu leio pelo menos de 10 a 12 páginas. Acho que assim eu consigo fazer que esse livro estava meio que encalhado, assim. Eu li, eu voltava a ler. Aqui eu marquei os livros que eu li e fiz, tipo, uma resenhinha, assim, por escrito. Ó, o primeiro livro, li 16 de... Terminei em 16 de janeiro, Insones, do Júnior Rossi, Novos Talentos e a Editora, 400 páginas, lançamento 2015, e a nota 3,5 de 5. E assim sucessivamente, sabe? Ai, tô balançando, né? Aí aqui eu misturei um pouco, porque eu fui, não pensei muito, eu não planejei para fazer esse Reading Journal. Eu só fui preenchendo da forma que eu fui pensando. Então, aqui eu coloquei uns e-books que estão no Kingdom também meio que encalhados. Psicopata Americana, Maldição do Cigano, que acho que é uma novelinha ou conto. Frida, Biografia, O Coração Condenado, acho que eu já li. Trumbo, do Bruce Cooke, que é uma biografia, Guerra do Velho, A Casa Soturna, A Torre Negra, do C.S. Lewis, não, do Stephen King. Enfim, vamos lá. Aí aqui também tem o meu projeto do Lendo King, né? Que são os livros do Stephen King em ordem cronológica. Eu já li a maioria deles, ó. A maioria não, né? Que o Stephen King não para de escrever. Mas de 74 até 2005 eu já li. Os que estão sem data é porque eu não anotava na época os dias que eu lia. Mas aí, tá vendo, ó? Falta de 2006 celular que eu estou lendo até 2023, né? Que ele tem o lançamento aí desse ano. Vai ter. Aqui eu tenho uma listinha de 40 antes dos 41. É uma listinha que eu fiz meio que lá para 2021. Então, alguns livros eu acabei já lendo. Vou mostrar um pouco por blocos. Eu marquei aqui 5 livros da Tag Néstor, 5 Curadoria, 5 do King que acabou que eu já terminei, 10 Nacionais que eu coloquei a lápis aqui porque não tenho certeza se são esses ainda, 5 Não Ficção, 10 Surpresa. Por quê? Porque eu não gosto, assim, sabe? De seguir muito listas, afinco e tal. Que tira um pouco a minha vontade de ler. Então, marquei mais ou menos assim o que eu queria. E aí, à medida que eu for lendo, eu vou anotando. Qual vai ser meu critério? Por exemplo, anotei aqui as vinhas da ira. Livros marcantes. Então, se eu sentir que vai ser um livro marcante ou é um livro que eu estou querendo, sabe, uma série, por exemplo, Duna aqui, que eu acho importante para a minha vida, que é uma coisa que eu gosto. Aí, beleza, eu vou colocar nessa lista. Então, por isso que nem tudo eu estou muito certa de que, entendeu? De que vou ler. Ou, por exemplo, a História Sem Fim é um que eu já marco aqui, que foi bem marcante na minha vida. Eu terminei ano passado e foi bem legal. Enfim, assim, vamos ver. Temos aqui o Reading Tracker de fevereiro. Olha os livros que eu estou lendo esse mês. 2066, Gestão, Loucos por Livros, Alguém pra Correr Comigo, Fique Comigo, Já Terminado, Psicopata Americano e Celular. Não necessariamente eu só estou lendo esses livros, mas são os livros que eu estou aqui dando uma olhada e tal, né, fazendo tracking aqui. Temos aqui Como Ler em Fevereiro de 2023, que é o Projeto 2066, um capítulo do Gestão e Desenvolvimento, Tag, Inéditos e Curadoria, celular, e-book, Fique Comigo, Autobiografia, que livros dá aquela lista de 40 antes dos 41. E aqui eu estou pensando se eu faço um outro tipo de, sabe, para eu ver onde eu estou nos livros até 100%, se eu estou a 10, 20, 30, 40. Não sei, se eu achar que isso vai me incentivar, vou fazer. Se não, também... Aí temos aqui o livro que eu li de fevereiro, que foi o Fique Comigo, livro maravilhoso. Copiei esse desenho aqui da Tag, da capa da Tag Inéditos. E é isso, gente. Esse aqui é o meu Reading Journal, meio Frankenstein, né, porque, como vocês viram, eu meio que misturei, assim, lista com resumo, com coisa. Eu ainda vou ver se eu dou uma organizada, porque está misturado resenha com lista. Enfim, estou pensando se eu acabo mudando as listas ou as resenhas para outro canto. Começo, sabe, pela parte de trás, assim, não sei. Vamos pensar aí, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!